Passei aqui muito rápido para deixar uma super notícia bombástica, essa bomba se chama Natan Silva, isso mesmo o Natan, o Natan voltou e ressurgiu igual a ave fênix das cinzas para nossa felicidade e a tristeza da cúpula do mãozinha. Pessoal, por favor, se inscrevam no novo canal do Natan, vou deixar o link na descrição do vídeo, fixado no topo dos comentários e um trechinho do vídeo dele aqui. Lá está ele, o fênix! Chegou a hora, a fênix baterá suas asas novamente. E se inscreva também no canal do ex-bispo Natan Silva, que está de volta com seu canal, já postou vídeo novo e está aí para reforçar mais ainda essa luta contra a mentira. Ele que sofreu 80 processos movidos pela Igreja Universal, não perdeu nenhum e está aí. Se inscreva no canal dele, é o canal novo, ele perdeu o canal dele com mais de 150 mil inscritos que ele tinha e está de volta. Natan Silva chegou agora para... chegou agora, foi o Precursona, foi o primeiro, o segundo talvez, e chegou agora para nos dar mais força ainda, Natan. Poxa, eu estou muito feliz em ver você aqui, Natan. Muito feliz em ter você novamente divulgando as denúncias. Então, eu tenho uma novidade, olha, o nosso amigo Natan Silva está de volta, é, ele mesmo, um dos precursores aí dos canais de denúncia. Inclusive, eu queria até mandar um abraço aí para o Natan e agradecer a ele, porque foi através das denúncias do Natan, do Marcelo Roque, que graças a Deus os meus olhos, eles se abriram e eu consegui me libertar daquela instituição a qual você sabe o nome. Então, se inscreva no canal do Natan Silva, dê o seu like. Olá pessoal, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a todos. Estou aqui agora para gravar esse vídeo, para mandar um forte abraço ao nosso amigo, nosso parceiro de luta, o Natan Silva. Natan Silva, aquele abraço para você. Eu quero falar sobre o Natan hoje, tá bom? Então, para muitos que inventaram histórias sobre o Natan Silva, né, muitas das vezes caluniaram, falaram besteira a respeito dele, porque ele recebeu algo para ter parado. Gente, só você que denuncia, só você que bate, aliás, que dá a sua cara para bater, só você sabe o quanto você é perseguido. O Natan aí, com mais de 80 processos nas costas, não perdeu um, mas a incomodação é grande. A incomodação é grande, pessoal. E eu tenho certeza que se o Natan Silva, ele realmente está ali, continuar nessas denúncias, é mais uma pessoa, é mais um, mais uma peça que vai nos ajudar e ajudar a muitas pessoas. Tá bom, pessoal? Se inscreva no canal dele, deixe lá o seu like, deixe também o seu like aqui nesse vídeo. Hoje eu estou aqui com o Natan Silva. Natan Silva, ex-bispo da Universal. Ele voltou, vou postar vídeo novamente, né? Breve aí, doutor Natan Silva. Muito breve. Vamos ouvir aqui o Natan Silva. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Natan Silva. E eu quero, no vídeo de hoje, falar sobre quem com ferro fere e com ferro será ferido. O Natan Silva todo mundo conhece, né? Acredito que sim, né? Eu acredito, mas se tiver alguém que não conhece, o Natan Silva é esse aqui, ó. Ex-bispo Natan Silva. Tá bom? Ex-bispo Natan Silva. Obrigado.